Oh Macedo, quanta história bonita você escreveu com a camisa do Tricolor, hein? Tudo bem, Macedo? Seja bem-vindo ao Camarote Pub Esportes, o melhor camarote do Morubi. Só levanta a chavinha aqui pra sair falando, Macedo, isso, pode falar. Tudo bem, é um prazer estar aqui, né, participando desse grande jogo aqui no Camarote, no Pub Esportes, um grande camarote. Tô muito feliz de estar aqui com o Léo, né, o convite do Léo aqui, participar desse grande jogo de São Paulo hoje, contra o LDU, né, lembrar um pouco da Libertadores, né? É, tem que lembrar um pouco, né, Macedo, porque quando você fala em São Paulo, na Libertadores, o que vem na sua cabeça? Vem o pênalti de 92. Ah, que maravilha, hein? Que jogo, hein? Nossa, que loucura que tava esse Morubi, hein? Se eu não me engano, se eu não me engano, mais de 120 mil torcedores compareceram naquela noite de 1992, aqui no estádio do Morubi. São Paulo 1 e os Old Boys 0, e aí o São Paulo foi campeão dos pênaltis. Que emoção, né, Macedo? Foi uma emoção muito grande, né? Tinha 105 mil pessoas, não foi, né, no Morubi, tinha gente lá fora, 8 mil pessoas. E foi um jogo que marcou a história minha no São Paulo, porque faltava 20 minutos pra terminar o jogo, né? E o Tele estava indeciso no jogo, né? Porque só tinha craque em São Paulo, no ataque tinha Miller, Palinha, Raí. E ele não sabia, né, quem colocar, tirava naquele jogo. E a torcida de São Paulo começou a gritar o meu nome, né? Macedo! Macedo! Aí ele ouviu o grito da torcida, né? Porque a voz do povo é a voz de Deus, né? O torcedor é sábio. Aí ele sabia que era a hora do Macedo, porque eu tava passando um bom momento no São Paulo de 92. E eu entrei, né, e sofri o pênalti. Já rabiscou logo de cara, sofreu o pênalti. Então, pra mim, marcou a história minha no São Paulo, esse pênalti. Foi o primeiro Libertadores de São Paulo. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa história de São Paulo. Você faz mesmo, você escreveu sua história nessa gloriosa história do São Paulo Futebol Clube. Você consegue lembrar de cabeça aquele time campeão da Libertadores, Macedo? Era o Zete, Cafu, Ronaldão, Antônio Carlos, Ivan. O Ronaldo Luiz, não era? Acho que era o Ronaldo Luiz ou o Leonardo. Acho que era o Ronaldo Luiz, só acho que era. Aí eu acho que era o Pintado, o Dinho. Dinho. Depois veio o Doriva. Doriva. Aí Raí. É, Palinha. Miller. Miller. E o último atacante. Eu não me engano agora. É. Faltou o último atacante que o Macedo sempre entrava no segundo tempo, né? Naquela formação clássica da equipe do São Paulo. Mas era um time espetacular, né? Um dos melhores times da história do Tricolor, sem dúvida nenhuma. E eu costumo falar isso na programação da Transamérica. Pois não, Éder Luiz? O Macedo tá ouvindo a gente aí, Galvão? Tá ouvindo, tá na nossa escuta. Boa noite, Macedo. Éder Luiz, tudo bem, querido? Pô, que bom ouvi-lo. Você sabe que você é realmente um nome muito importante pro torcedor de São Paulo. O torcedor de São Paulo gosta muito, tem boa memória das apresentações que você fez. Agora, eu queria que você contasse pra gente o grande Tele. Ele te pegava muito no pé, né? Eu sei que você tem grandes histórias, mas dessa Libertadores tá de 92. Você lembra de algum momento especial envolvendo você e o Tele, ou não, Macedo? Boa noite, Éder Luiz. É um prazer estar falando com você. É, tem muita história, né, com o Tele, porque eu vim do interior de São Paulo, né, e ele sabia que eu tinha talento. Ele queria que eu voasse bem alto, né, porque ele sabia da minha qualidade, o Tele Santana. Eu fui pra seleção, indicação do Tele Santana. E eu me lembro que eu pedi pra vir embora da seleção, né, ele ficou muito bravo comigo na seleção sub-21. E tem uma história que o Tele comprou também do meu carro, que eu fazia umas loucuras. Essa história é boa. Essa é uma famosa. Essa todo mundo conhece. Mas eu digo assim, na competição, você lembra de algum momento que ele te puxou a orelha aí, que você ficou em cima aí pra você jogar o que ele tava pretendendo que você jogasse pelo São Paulo? Então, tem uma história, né, que quando eu fui contratado pelo São Paulo, né, aí ele falou pra mim assim, Macedo, você não foi barato pro São Paulo, viu? Você foi muito caro pro São Paulo. Então trata de jogar bola, viu? Então ele cobrava, né, muito assim, que a gente tinha que jogar bola, porque o São Paulo fez um investimento muito alto. E ele cobrava também porque a estrutura que o São Paulo dava pro jogador era muito boa. Então, ele falava que não faltava nada pra gente, que a gente tinha que jogar bola, porque o São Paulo fazia tudo que nós precisava. Então, nós tinha que jogar bola, ele cobrava muito sobre isso. E ele era muito sério, né? Ele não levava o futebol à brincadeira. Na prevenção mesmo, eu me lembro que ele falava assim, vocês estão jogando no Morumbi? Vocês estão achando que tem só 70 mil, 100 mil pessoas vendo vocês no Morumbi? Não tem só as pessoas vendo vocês, tem pessoas ouvindo vocês no rádio, tem milhões de pessoas vendo vocês na televisão. Então leva a sério, porque o futebol é muito sério. Então, com o Tele não tinha brincadeira. Ele não, ele cobrava muito nos treinamentos, no trabalho. Ele falava pra gente que no dia do jogo a gente não ia ganhar nada. Era na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. O negócio do Tele Santana era trabalho. Então, ele gostava de trabalhar, treinar bastante, preparar o jogador, pra chegar no campo e dar o show, que a torcida vinha no campo, né? Pra ver a gente jogar. Então, nós tínhamos que dar o show, né? Porque a torcida não vai pagar a ingressa pra ver a perna de pau jogar, né? É isso. Eu costumo falar na programação... Viu, Macedo? Eu tô fazendo essa pergunta pra você. Me permita aqui, Galval. Mas é uma abordagem importante. Porque no final de semana, por exemplo, a gente viu o São Paulo... É o time reserva de São Paulo, que jogou lá em Ribeirão Preto, né? Perder gols um atrás do outro. Na quarta-feira passada, primeiro jogo pela Libertadores, o São Paulo não perdeu pra altitude. O São Paulo perdeu no primeiro tempo, que podia ter feito vários gols. E aí a gente fica questionando o seguinte. O treinador de futebol no Brasil hoje, ele tá treinando suficientemente a base, quer dizer, é o chute, a finalização. Porque eu sei perfeitamente que o Tele, por exemplo, cobrava muito isso, né? É você treinar a finalização. A gente sabe de histórias, por exemplo, com você, com o Cafu. Jogadores que atuaram, fizeram partidas absolutamente brilhantes pelo time do São Paulo. Mas os fundamentos, o Tele era um cara que era muito cuidadoso com isso. Como é que você vê hoje, você que viveu aquele momento em 92, momento mágico da história do São Paulo, e você tá vendo hoje o time do São Paulo que perder tanto gol assim não é normal, né, Macedo? Com certeza. Eu acho que o atacante, ele tem que fazer gol, porque o gol é tudo no futebol. O Tele falava que a coisa mais importante do futebol é o gol. Sempre ele falava pra gente. Então, nós tínhamos que trabalhar, treinar. Depois do treino, o Tele ficava com a gente treinando, o Tele não tinha pressa de ir embora. O Tele queria aprovissuar a batida de bola no treinamento, depois de um coletivo. A gente ficava fazendo finalização, perna esquerda, perna direita. Ficava treinando cabeceio. Hoje eu não sei se os atacantes fazem isso, mas eu fazia muito isso depois do treino. Eu não ia embora depois do treino. Quanto tempo você ficava? Quanto tempo após o treino você ficava, depois do treinamento? Uma hora fazendo finalização. Uma hora? Uma hora fazendo finalização. Que diferença de hoje em dia, hein? É, hoje os caras falam o seguinte, que não pode treinar, porque senão fica com a musculatura cansada. Você já ouviu esse papo aí, né Macedo? Tá bom. É brincadeira, né? Eu já ouvi isso aí, mas eu não concordo muito com isso aí não, viu? Pra ninguém concorda, né? Eu não sei. Ó, o Neymar mesmo, eu tiro o chapéu pro Neymar, porque eu também joguei no Santos, quatro anos no Santos, e meu irmão queria conhecer o Neymar. E eu fui lá no Santos, tava no CT lá, e meu irmão tirou foto com o Neymar, depois acabou o treino, o Neymar ficou lá, depois do treino, fazendo finalização de perna esquerda, e ele já tinha treinado, perna esquerda e perna direita. E o pai do Neymar falou pra mim, que quando tava na base, o Neymar não batia bem de perna esquerda. E ele chutou uma bola de perna esquerda, o treinador gritou com o Neymar, porque ele chutou errado. Aí o pai dele tava vendo o jogo, o pai dele conversando comigo, aí o pai dele gritou pro Neymar, o pai dele gritou pro Neymar, chuta de perna esquerda, porque você tem que chutar agora de perna esquerda. Continua chutando, entendeu? Pra não colocar medo, entendeu? No jogador, intimidar o jogador. Por quê? Quando ele chegar no profissional, ele tem que ficar quase pronto, que nem a base, que tem que fazer esse trabalho, pra ele chegar quase pronto no profissional. Se faltar alguma coisa, o treinador profissional acaba de lapidar o jogador, pra ele tá pronto pra jogar no Barcelona, no Real Madrid. Porque você não vai jogar no Real Madrid, no Barcelona de qualquer jeito. É isso. Não tem como. Então o Tele cobrava isso da gente. Eu quero você, mas você não é um Barcelona, não é o Madrid. Então você vai chegar num Barcelona, não sabe cabecear, não sabe chutar. Trabalhou com quem? Com o Tele Santana. Que treinador que é esse, que não ensinou você a cabecear, não sabe chutar? Essa era a preocupação do Tele. É isso aí. Ele tava preocupado com você, mas ele tava preocupado com o nome dele. Afinal de contas, será ele o teu treinador no momento anterior. É muito importante, viu Galvão, a gente ouvir o Macedo, que é um jogador que brilhou, fez partidas realmente fantásticas. Eu narrei vários gols do Macedo, me lembro do Macedo atuando brilhantemente, com a camisa do São Paulo. Então é um depoimento importante que a gente tá ouvindo aí, pro torcedor avaliar o momento, as diferenças que nós vimos na década de 90, né? O aperfeiçoamento, o fundamento. Jogadores hoje, não sei, termina o treino, quais são aqueles que permanecem querendo se aperfeiçoar, querendo crescer mais, querendo melhorar no que eles fazem? Ah, são poucos, são poucos, a gente percebe que são poucos. Eu acho bacana a gente ouvir o Macedo, eu queria que você contasse um pouquinho, hoje Macedo, o que é que você tá fazendo na vida, como é que tá depois do futebol? Conta pra gente um pouco. O Macedo já vai contar, Éder, a gente precisa fazer o intervalo agora, na volta, mais Macedo, direto do Camarote Pub Esportes, aqui no estádio do Morumbi. Hashtag da bola no ar, pra você aqui, direto do Camarote Pub Esportes, no estádio do Morumbi, o melhor Camarote do estádio do Morumbi, bem localizado no centro do gramado, com uma visão privilegiada, nós já trouxemos a emoção do torcedor São Paulino, logo de cara, o São Paulino abraçou o time que chegou no ônibus, recepcionado pela sua torcida, e hoje é noite de libertadores, isso mesmo, isso mesmo, Éder, sobrou abraço pra todo mundo, olha, o Macedo, responde ao nosso Éder Luiz, o 10 do país, já já, o Éder comanda aqui na Transamérica, São Paulo e LDU, a bola rola às nove e meia da noite, e aí, hein, Macedo, tá fazendo o quê? Você participa de muitos eventos, outro dia nós recebemos o pavão no nosso programa, você tá sempre com o pavãozinho também, né, Macedo? É verdade, a gente tá participando de vários eventos, né, porque a gente fez uma história linda do futebol, então tem vários eventos, Jogo das Estrelas, é, a gente fica muito feliz em fazer esses jogos, porque a gente vê a alegria dos pais, das criancinhas, que não teve a oportunidade de ver a gente, aí os pais contando, né, a história da gente, então, pra mim, é uma alegria, eu vejo pessoas até tremendo quando vê a gente de perto, assim, nem acreditando, né, então eu fico muito feliz, tô participando de vários eventos, quero falar também do meu filho, né, o Lucas, né, Macedo, né, Como é que ele tá, hein, meu? Então, ele nunca jogou no Brasil profissional, ele tava no Japão, agora vai começar a jogar no Rio Branco da Americana, onde eu saí, né, É verdade, vai começar a disputar a Bezinha lá, então, ele tem 22 anos. Qual a posição dele, Macedo? Atacante. É? E aí, a pergunta óbvia, né, puxou o pai ou não? Vai ser melhor que o pai ou não? Não, a pergunta é essa, vai ser melhor que o pai ou não? Então, boa técnica, né, ele é rápido também, é mais rápido do que eu. A base dele foi no São Paulo, né, dos nove aos onze, dos onze ao catorze no Santos, dos catorze ao dezoito no Palmeira, o Palmeira personalizou ele com dezesseis anos, aí ele foi lá pro Japão, né, ficou um tempo lá no Japão, agora retornou e fechou com o Rio Branco, vai disputar a Bezinha do campeonato, tem 22 anos, espero que ele faça um bom campeonato, que daí ele voa alto igual o pai aí. Com certeza, né, pode ser a volta do Rio Branco, pois não, Gaviva? Então, não que vocês estavam querendo lembrar o time de noventa e dois, daquela Libertadores contra o New World Boys, é Zete, Cafu, Antônio Carlos, Ronaldão e Ivan, Adilson, Pintado e Raí, Miller, aí o Miller sai pra entrar, o Macedo, Palinha, e aquele atacante que ninguém tava lembrando, era o Elivelton. Elivelton. É mesmo, verdade, verdade, Elivelton foi fundamental pra aquelas conquistas todas do São Paulo, e depois também pra conquista do campeão paulista pelo Corinthians, em noventa e cinco, grande jogador, Elivelton. Só lembrança boa, né, Macedão? É verdade, né, lembrança boa do passado aí, São Paulo fez uma história linda na Libertadores, eu fico muito feliz de ter participado na semifinal, eu fiz o gol contra o Criciúma também, o jogo duro aqui no Burumbi, eu fiz o gol também contra o Criciúma, e sofri o pênalti na final da Libertadores, então pra mim, e fui campeão paulista, noventa e um, noventa e dois, na fome campeão paulista pro Ibi, Libertadores Mundial, então, ganhei vários títulos no São Paulo, acho que eu ganhei sete títulos no São Paulo. Só isso? Então pra mim, é uma alegria muito grande, ter participado da história de São Paulo. História, deixa eu fazer uma pergunta ainda, o Gabriel me permita, eu só queria que você fizesse, eu não quero te botar na fria aqui, Macedo, mas você foi um brilhante atacante, você participou de ataques, realmente vencedores do São Paulo, essa é a grande realidade, vocês ajudaram a construir uma boa parte dessa história vitoriosa do São Paulo em Libertadores, São Paulo campeão mundial, agora eu gostaria que você dissesse o seguinte, hoje como torcedor do São Paulo, eu sei que você ama esse clube, você gosta desse ataque, você tá vendo aí em ação hoje ou não? Aliás, posso acrescentar? Deve. Qual time, Ivan? a escalação oficial do São Paulo, tá? Hoje o São Paulo terá o Juan Fran na lateral direita, e o Vitor Bueno retornando ao ataque, o Pablo vai pro banco. Então, São Paulo de Volpe, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Tietchan Daniel Alves e Igor Gomes, Antony Vitor Bueno e Alexandre Pato. É bom esse ataque pra você ou não, Marcelo? O que que você acha? Esse ataque é bom, né? Com certeza, mas, você sabe que o futebol será respeitado quando você balança a rede, né? É aí que dá o problema, né? Então, eles têm que fazer pra merecer, pra ser respeitado, ser respeitado por aquilo que você faz, eu sei que eles têm uma história linda, o Pato, os jogadores que estão no São Paulo, já fez a história, são craques, mas a cada dia, no time grande, você tem que matar um leão. Então, pra você fazer a história no time grande, como o São Paulo, você tem que matar um leão a cada jogo, e tá aí mais uma oportunidade pra eles provar hoje, que eles têm condições de fazer a história no São Paulo, fazendo o gol hoje, né? E mudando a história, porque a cada dia, você tem uma oportunidade no futebol de mudar a sua história, ainda mais atacante. Dica de quem conhece, Macedo, vamos aplaudir o nosso convidado de hoje, aqui no Hashtag da Bola, direto do Camarote Pub Esportes, o melhor Camarote do estádio, super bem localizado, com uma visão privilegiada. Boa sorte pro seu tricolor hoje à noite, Macedão. Beleza, tamo na torcida aí, dois a zero São Paulo, se Deus quiser. Dois a zero, gol de quem? Pato, Pato. Dois gols do Pato. Já que é o Pato que põe pra dentro, né, Macedo? Vamos garantir logo com ele, né? É verdade. Grande Macedo, obrigado pela sua presença, mano. Tamo junto, hein? Abraço, abraço. Aqui no Camarote Pub Esportes, no estádio do Morumbi, conversamos com o Macedo, essa lenda tricolor, um dos grandes jogadores da história do São Paulo Futebol Clube. E você tá ouvindo, né? A Transamérica fala de todas as partes. Eu tô aqui no Camarote Pub Esportes, o Éder Luiz, o nosso 10 do país, direto da cabine Transamérica, o Ivan Drago, direto dos vestiários ali, localizado na zona mista, já trazendo a escalação do São Paulo, e a torcida não para de chegar, o som não para de rolar, o clima tá bom pra noite de tricolor na Copa Libertadores da América. Você já conhece as ferramentas? A bateria intercambiável da Vonder. Com o sistema intercambiável, você compartilha a mesma bateria com todas as ferramentas da linha, parafusadeiras, lixadeiras, esmerilhadeiras, marteletes, e muitos outros equipamentos, que deixam seu trabalho completo, com muito mais autonomia, mobilidade, e economia. você encontra este e muitos outros lançamentos da Vonder, em nossos revendedores. Olha só, você sabe que agora tem o acelerando aqui na Transamérica, né? É, amigo, na sexta-feira, às 10 horas da manhã, acelerando Transamérica, pra você 15 minutinhos, trazendo todas as informações do automobilismo, do esporte a motor, da MotoGP, de muita velocidade pra você. E hoje a notícia do dia é que mais provas foram adiadas da Fórmula E, né? Infelizmente, por conta da situação do coronavírus, tivemos a confirmação hoje do adiamento da prova em Jakarta, na Indonésia, e a tendência é que todas as provas marcadas até o mês de maio sejam adiadas, né? Infelizmente, o coronavírus estragando muitos planos no planeta, né? Vamos torcer pra que o mais breve possível todos consigam fazer o seu trabalho. Pois não, Gavião? Isso que você falou da Fórmula E, você acha que tem risco de acontecer também na Fórmula 1? Na Fórmula 1, o grande prêmio do Bahrein na semana que vem será disputado com portões fechados, sem a presença de público. E o da China não vai nem acontecer esse ano, né? É, o da China não tem previsão de acontecer, o do Vietnã também pode ser adiado, então, a situação está ruim, infelizmente. Temos que reconhecer que a saúde precisa estar em primeiro lugar. E eu tenho aqui os nomes dos vencedores, dos ingressos, para acompanhar a Porsche Cup no próximo sábado. Parabéns ao Pedro Aparecido de Almeida Pinto, o Wellington Alexandre de Souza e o Romão Rodrigues de Almeida. Os três são os vencedores dos pares de ingressos hoje que a Transamérica nessa parceria com a Porsche Cup oferece para a abertura da temporada no próximo sábado no Autódromo de Interlagos. Muita gente interagindo e está sendo muito bacana a participação de todos vocês. Bom, o Maidinha, o São Paulo, portanto, vai jogar sem o Pablo. Eu acho que deu a voz do povo, né? A voz do povo e a voz de Deus como disse aqui o Macedo para a gente. Como é que foi o resultado da enquete do dia de hoje, Ricardo Maida? Ganhou a resposta não, que o Pato não tem que ser titular com 54%, 46%, entendendo que sim. Só atualizando o plantão esportivo, o Galvão, o River Plate marca mais um, vai goleando o Binacional por 4 a 0, um resultado ruim para o São Paulo. É, o River Plate está fazendo a parte dele, né? Contra o pior time do grupo, né? O Binacional é realmente muito fraco e foi o que o Eder falou, né? O São Paulo não perdeu para a altitude, o São Paulo perdeu para ele mesmo, né? Nos gols perdidos na primeira etapa, o Tricolor não poderia desperdiçar tanta chance. Fala, Gabi, vá! LDU e River Plate jogando lá no Peru. Você acha que um desses dois times perde ponto, perde ponto ou perde o jogo? Eu acho melhor o São Paulo não contar com isso. Pode acontecer, mas acho melhor o São Paulo não contar com isso. O River Plate é quase impossível, né? Muito difícil perder o jogo para o River Nacional como o São Paulo perdeu, porque eu estou vendo o jogo aqui, está um massacre. Está 4 a 0 para o River e ainda foram dois pênaltos perdidos. Já a LDU pode ser, né? mas é melhor o São Paulo fazer a parte dele. Estamos aqui no Camarote Pub Sport. O jogo de hoje é na Argentina? É, hoje é na Argentina. Eles ainda vão ter que subir, eles ainda vão ter que subir o morro para jogar lá na cidade de Juniaca. foi morro no Peru. É, na montanha. Olha só quem está por aqui com a gente também, Léo Riso, grande Léo Riso do Camarote Pub Sport no estádio do Morumbi. Como sempre, o clima bacana e o torcedor do São Paulo abraçando o time. Hoje é noite de libertadores. Pois não, Ivan Drago? E presença ilustre também no estádio do Morumbi nesta noite. Falando em artilheiro, esse sim não desperdiçava, hein? Está aqui hoje Luiz Fabiano para acompanhar o São Paulo contra a LDU. Que bacana, o fabuloso, que saudade que o torcedor do São Paulo está do Luiz Fabiano. E aí, Léo Riso, muito bacana o clima e o torcedor do São Paulo abraçando o time essa noite. Verdade. Olá, Galvão, olá, Edna, todo mundo da Transamérica. Mais uma vez, o Pub Sports abriu às cinco e meia da tarde, praticamente lotado já. Muitos jogadores chegando, Macedo, Pavão, celebridades. Está chegando aqui o Fábio Rabin, está chegando também o Dodô do Pixote. Além da Transamérica estar aqui fazendo todo um show à parte. Que legal, né? E o torcedor do São Paulo, eu estava ouvindo você falar, o torcedor do São Paulo está otimista. Não é que o torcedor do São Paulo está preocupado com o jogo de hoje à noite. É claro que o São Paulo precisa vencer o jogo de hoje à noite, mas você estava falando ali que já não tem ingresso, já está esgotado o camarote para o jogo da semana que vem contra o River, né? É verdade. A galera hoje chegou tudo feliz, todo mundo empolgado aqui com essa Libertadores. Contra o River, o Pub Sports já está esgotado, só temos ingresso contra o Binacional. E é legal você ver o torcedor, o cliente alegre, aqui feliz, comendo, se divertindo com uma banda, com jogadores. Esse é o clima da Libertadores, né, Galvão? Mandou aquela bebida esperta, está rolando show, muito bacana, muito legal o clima aqui no Pub Sports para São Paulo e LDU. Vai dar tricolor, né, Léo? Tem que dar tricolor, né, meu? Tem que dar tricolor hoje aqui, pelo amor de Deus. Vai São Paulo, né? Vamos São Paulo. É, hoje é o dia. Hoje é o dia, ô Gabriel. Pelo amor de Deus. Mandou, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente vive de jogos, então tem que ter jogo. É isso, está certo, está muito certo. Obrigado, viu, Léo? Bom trabalho para você, para toda a equipe do Camarote Pub Sports aqui no estádio do Morumbi. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau, bom trabalho. Transamérica 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 Transamérica